Sou enfermeira, tenho sete anos de profissão e estou há 128 dias na linha de combate ao COVID-19. O ano de 2020 é um ano que eu esperei muito, é um ano que eu ia me casar, então foi um ano que eu esperei muito tempo e nem no meu pior pesadelo eu imaginei que fosse dessa maneira. Eu imaginei que ia passar logo e também não imaginei que estava por vir. O cenário que eu tenho vivido não vai sair da minha cabeça nunca. Eu achei que ia ser um ano lindo e maravilhoso e inesquecível. De fato vai ser inesquecível, mas de outra maneira. Eu separei uma mala onde eu tenho as minhas coisas que eu uso no hospital, como por exemplo, a garrafa de água, isso tudo fica tudo dentro da minha bolsa, dentro do meu carro. Eu não levo para dentro de casa, porque eu moro com os meus pais e eles são idosos, eles estão no grupo de risco, então eu tenho muito medo por eles. Eu tenho muito medo de contrair o vírus e inevitavelmente eu acabar passando para eles, mas eu sou enfermeira intensivista. Eu fiz um juramento, eu tenho um compromisso com os meus pacientes e eu vou com eles até o fim, até o fim disso tudo, mesmo com medo. Isso é muito difícil, assim, se lidar com a vida e a morte, é uma balança com um peso, assim, diferente. A gente tem vivido dias difíceis. Eu tenho visto alguns pacientes saírem muito bem, que me deixam muito feliz, mas eu também tenho visto muitos ficando pelo meio do caminho. Tenho muita esperança que isso passe, que isso acabe, e acabe de uma maneira boa, com muitas vidas salvas, com muita saúde recuperada, com muitas pessoas em casa. Pode ser que daqui a alguns dias eu encontre alguns na rua e eles nem vão saber quem eu sou, né? Mas não tem problema. Só de saber que eu teria ajudado alguém na recuperação, para mim, já é o que vale, eu já fico, assim, bem satisfeita. Eu fico com uma máscara em 95 no meu plantão inteiro. Isso tudo acaba que o olhar é a única forma de comunicação. Atrás de uma máscara tem uma pessoa que sofre junto com esses pacientes, que chora, né? Que fica triste e que também fica muito feliz com a saída deles do hospital. Eu sei lá.